Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. É isso mesmo, cantor Bel Oliver vai casar novamente. O astro que por muitos anos foi casado com Mary Oliver e teve uma pequena filha, a Gigi Oliver, estava solteiro há alguns meses, mas o coração foi laçado novamente pela doutora Yasmin. É isso mesmo, Yasmin Santos é a noiva de Bel Oliver, com quem o Baixão das Alagoas irá casar no próximo mês, em março já. É isso mesmo. Os convidados já estão recebendo os convites e é coisa chique, viu? Tá duvidando? Olha só quem vai ser os padrinhos. E o convite recebido. Acabamos de almoçar, esse casal vinte veio aqui, convite entregue, obrigado pela confiança, obrigado por tudo, viu? Desejo tudo de melhor pra vocês. Aqui é irmão, né? Obrigado por ter aceitado ser meu padrinho, você sabe a história que a gente tem. Ninguém precisa saber, só nós, né? O quanto eu amo você e aqui é coração. E a gente tá aqui fora da loja porque a gente chegou do almoço agora, viu gente? Mas aí, a lei que manda mais do que eu aqui, ó. Tamo junto, obrigado pela confiança, obrigado por tudo, viu? Obrigado a vocês. Deus abençoe essa união. Recebendo aqui o convite, com muita honra, do meu amigo e irmão Bel, convite de casamento, do meu irmãozinho, Bel e Yasmin. Obrigado, meu irmão, obrigado pela confiança. Obrigado pela confiança de confiar em mim, ser padrinho do casamento de vocês. Muito obrigado, obrigado de verdade, obrigado pela amizade que a gente tem. Vocês são pessoas especiais. Bel, meu amigo e irmão, eu adoro ele. Obrigado, o presente. Eu ganhei já um presente, né? A gente vai pro casamento e ao invés de dar o presente a gente já ganha. Primeiramente o presente pela confiança e pela amizade de você me chamar pra ser padrinho do casamento, né? E aí veio uma gravata, um docinho. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe, assim, essa união. Obrigado mesmo. Oi, João, diga aí se agora não é de vera. Agora tá aqui, tá fazendo o ovo. Tá fazendo o ovo. Aí é a capela. Oi. Rapaz, chegou aqui agora mais um convite. Mais um convite pra ser padrinho do casamento. De quem será que vocês acham que veio esse convite aqui, hein? Muito bonito, viu? Eu vou mostrar pra vocês. Eu guardo aí. Galera, que honra receber o convite para ser padrinho do casamento dos amigos Yasmin Bernardo. Nada mais, nada menos do que o nosso amigo Bel da Calcinha Preta. Alô, Bel. Com certeza aceita o seu convite. Eu e a Tati estaremos lá participando desse momento de bênção, viu? Estamos juntos. Estamos juntos. Chegaremos aí com toda a energia boa para vibrar coisas maravilhosas na vida de vocês, no matrimônio de vocês, beleza? Estamos chegando. Pois é, e aí, amor? Ei. Presença confirmada? Presença confirmada. Ei, gente, que coisa chique essa cor. Fiquei apaixonada. E veio bem casados, né? Vou comer. Eu amei um teu. Mas como ele me ama, ele me dá o dele. Porque ele tá de dieta, eu vou comer os dois, viu? Obrigado! Alô, Yasmin. Alô, Bel. Tamo lá, viu? Que de verdade estarei lá com muito carinho, com muito prazer. Nós estaremos, viu? Contem com os padrinhos aqui, que os padrinhos estão afiados. E a mãe pegando o gancho aqui. E a cantora da Gouveia mal saiu da Cavaleiros, já voltou, viu? É isso mesmo. Agora, como cantora principal, com a saída de Califão Seca, oficialmente da Cavaleiros, pra montar a carreira solo, a Ana tá de volta e garante novidades. Opa! Quanto que o padrinho de hoje, 31 de janeiro, dia da volta de Ana Gouveia aos vocais. A volta dos que não foram. A volta aos vocais femininos da Cavaleiros. Ainda não é tempo de ir, padrinho. Eu tenho tempo de ir, né? Olha que coisa. Quando a Ana veio, pedi pra sair, eu disse a ela que eu não tava satisfeito dela sair, não. Mas quem vem de felicidade tem que estar feliz. Ela, por algum motivo, ela não me disse ao certo o motivo, mas assim, por algum motivo não tava feliz. Eu tinha que liberá-la. Aí já soube que ela já chegou em casa chorando. Chorei, chorei. Gente, mensagem dos fãs, mensagem dos amigos, do pessoal da técnica, músicos, cantores, enfim. Eu fiquei muito triste, realmente, achando que tinha que entregar algo mais. Nosso cupido, Nil, falou com o Alex, né, Alex? E aí Alex falou, a fome com a vontade de comer, né? E a gente sentou, e a gente conversou, e a gente... E guardou esse segredo durante alguns dias. Já tava mal. Que foi uma coisa muito difícil. Já tava mal, já tava mal. Então tá acabando o minuto meio que era do Papadanga. Eu quero que você seja muito bem-vinda. E a música nova, dia 16. Não superou. Nem Cavaleiro superou Ana, nem Ana superou Cavaleiros do Fogo. Ana Gouveia e Neta Araújo. Não superou mais um dos CDs, só versões. Beijo! Vamo no clipe, hein? Beijo! A gente tá gravando o Fortaleza gravando o clipe pra vocês. Valeu! Tchau! E a música sem explicação já foi lançada pela calcinha preta do DVD Atemporal. Vídeo oficial. Já tá rolando na internet com milhões de visualizações. Você não viu ainda? Acho que o Vânio e o Bel fizeram uma live especial pra falar com os fãs sobre o clipe publicado. Olha aí. O que tem muito. Tá todo bom na realidade, né? Esse DVD tá temporal de verdade. E a gente tá muito feliz com o resultado. Já vimos a prévia aqui, né? Não com todas as imagens. Estamos igual a vocês assim. Agradecer a todos os nossos fãs. Todos os fãs e amigos. Verdade. Todos os meus fãs clubes. A minha central. Tá todo mundo nessa central. Bora lá todo mundo. Alô! Vamos embora. Cuida! Tá? Agradecer também a todos os envolvidos no DVD. Foi o maior DVD da história, sem dúvida. Assim, gigantesco, enorme e grandes profissionais. Agradecer a nossa empresa, Faz Mídia, que tá trabalhando bastante pra levar o melhor pra vocês o calcinha preta. Então curta sem moderação. Já saiu, gente. Sem explicação, tá no YouTube. E a gente tá aqui muito feliz com o resultado e passando pra contar essa novidade pra vocês. Né, Silvio? Todo mundo demais aí, gente. Tá feliz demais com o resultado. Tá feliz demais com o resultado. Maravilhoso. O DVD ficou... Aliás, o DVD inteiro ficou maravilhoso. A gente só tem a agradecer muito, mas muito, a empresa, os fãs que compareceram, que comparecem sempre. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Todo mundo elogiando. Tá muito lindo. Muito, muito, de verdade. Então bora lá todo mundo. Cadê Ju? Já botou aqui o link? Deixa um palhinho aí pra vocês todos. Vai, Silvio, tem que ser você aqui. Pra mim essa hora é pesada essa música. Pra mim. Rola dessa. Olha, tá. Sem mentir, eu acho que te amo, mas com tantas mentiras, devo me amar um pouco mais. Tá lindo. Vai lá aí embaixo. Tá lindo. Quero ver cantar um pedacinho dessa música essa hora. Ju já colocou o link aí pra vocês, mas é muito fácil, como eu disse. Vai lá no YouTube, baixa, divulga, curte sem moderação, sem explicação. Tá belíssima a canção. O resultado tá lindo. E a gente quer saber do feedback de vocês, tá? Então coloca lá os comentários no YouTube sobre a música, o que é que vocês acharam. Pode ter certeza que a gente se dedicou bastante. A gente já sabe o resultado bem. Tá maravilhosa. Agora, bora lá todo mundo assistir, ouvir essa música, ver tudo, ver tudo. Ficou lindo. Eu sei que vocês têm tudo, mas bora lá. Foi feito com carinho pra vocês. Pra vocês. Bem-vindo. Beijo, meus amores. A gente tá aqui em São Paulo, no Pra Casa agora, né? Verdade. Ontem a gente gravou um programa maravilhoso. Que é o Altas Horas. Com uma turma massa. Só gente, só amigos, né? Só gente boa. Só gente boa. Só música boa, velho. Ontem foi, assim, pra lavar a alma. E o coração. E também lembrar pra galera de Sergipe. Ó, amanhã. Calcinha preta, que é uma raridade, né? Mas graças a Deus a gente tem feito alguns shows. Amanhã a gente tá em casa, em Capela. Galera de Capela. Pode aguardar. Calcinha preta, que tem calcinha preta ao vivo pra vocês. E a gente tá muito feliz. Depois a gente já pega estrada pra Bahia. Faz dois shows no final de semana na Bahia. Então, muita novidade. Fiquem ligadinhos em todos os canais oficiais do Calcinha Preta. No Instagram da Silvânia, do Bel, Daniel, da O'Hara. Enfim, toda a família Calcinha Preta. Que vem novidade sempre. Sempre a gente trazendo novidade pra vocês. Então, curte. Corre agora. Vai lá ver o resultado e comenta. Comenta bastante. Mostra como. E era pra fazer a parte mais baixa. Eu fiz a parte mais baixa. Esse gogó aí é abençoado por Deus. Toda dor que me invadiu. Desde que... Bem baixinha, que eu não sou besta. Você quer ouvir Valendo com força total? Vai no YouTube. Vai no YouTube. Gente, beijo com carinho. Obrigado pelo carinho. Viemos aqui em primeira mão pra contar essa novidade pra vocês. Eu sei que tem muita gente esperando. Já fazendo blitz. Então, a todos os fãs clubes da Silvânia. Os meus fãs clubes também. Obrigado. Da banda Calcinha Preta. Os fãs da banda Calcinha Preta. Todo mundo que curte a maior do planeta. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. E saiba de uma coisa. A gente trabalha duro pra sempre levar o melhor pra vocês. Porque vocês merecem e foram acostumados assim. É isso aí. Olha, quem que é acostumado com o melhor não gosta não do meio. Então, bora lá. Vamos sim, bora. Porque tá com força de bom, velho. Vai pro YouTube. Corre. Agora. Beijo. Beijo pra vocês, meus amores. Beijo de mamãe. Tá tudo certo aqui. Que bom. Tanta gente boa aqui. Vão. Beijo, Vão. Tanta gente boa. Camila. Minha turma toda. Uou. Tanta gente boa. Tanta gente boa. Tanta gente boa. Tanta gente boa. Tanta gente boa.